Galera, alô, 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 alô galera, vamos então galera, vamos, 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 vou até diminuir o ar velho Vamos abrir umas caixas no CSGO.net agora e depois galera eu tenho mais, tenho mais, ai meu Deus Já disse que vai dar merda aí Tá, estamos com 700 dólares e 700 bônus points para abrirmos muitas caixas aqui no CSGO.net E estou também com 4 mil fucking reais, pra que né, pra que? Pra fazer doideira velho Vamos fazer um contrato de trocas pra AlpFade, é isso, vamos fazer um contrato de trocas pra AlpFade Mas antes vamos brincar aqui no CSGO.net Se você quiser entrar no CSGO.net, o link tá na descrição, clica no botãozinho verde aqui na esquerda E utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, S-A-U-L-L-O Que te dá 40% de bônus no depósito E se você quiser depositar mais vezes, você consegue usar o cupom SAULO várias vezes O cupom é ilimitado, você pode utilizar o cupom SAULO quantas vezes você quiser E cada vez que você depositar, você tem uma entrada a mais no sorteio mensal O sorteio mensal do mês de junho é dessa baioneta StatTrek Autotrônica de 2.600 reais Pra você participar desse sorteio incrível, é só você usar o cupom SAULO no CSGO.net E mandar print nesse formulário que tá aí na descrição Vamos lá rapaziada, vamos abrir as caixas aqui no CSGO.net E depois a gente vai lá pra Valve pra fazer doideira total Vamos começar aqui, velho, com 5 caixas Fallen Bora 5 gaixinhas do Fallen com quem não quer nada Tô até com calor, velho Eu vou fazer uma doideira monstra Eita, parou, parou Ah, velho, quase que veio uma rau, irmãos Tá, e mais 3 do Fallen Ok, ok, ok Então no final das contas estamos com 923 dólares 923 dólares Vamos, galera Vamos começar aqui, velho 4 caixas faca Eu não quero nem ver Eu não vou ver, irmão Eu não vou ver, irmão Só uma espiadinha Não, não vou ver Só uma espiadinha Só uma espiadinha Não tem anima... não tem o ícone Mas alguém aí já viu o que que veio? Bugou a animação, mas alguém aí já viu? Uma Talon Slaughter, papito 523 dólares 523 dólares Cê é louco, irmão Cê é louco, cê é louco, cê é louco Tá Temos 87 bônus Bônus não 87 dólares e 41 bônus Vamos abrir uma do device 95 dólares 95 dólares A gente abre 4 caixas solo no modo rápido Vem, a animação tá bugada Mas foda-se a animação O que importa é que a gente ganhou uma faca Na minha caixa Ai, meu Deus do céu Se a gente vender tudo, temos mil dólares Mano, deixa eu atualizar aqui pra ver se melhora Não melhora Tá bugada a animação, mas não tem importância O que importa é que a gente vai fazer essa doideira aqui agora E seja o que Deus quiser O vídeo é contrato, né, galera? Então tem que ter contrato no CSGO.net também Tem que ter contrato no CSGO.net também A gente vai fazer um contrato com simplesmente 5 facas e 5 skins, velho 5 facas e 5 skins Eu queria que a animação estivesse boa, velho Porque a animação é boa demais, velho A animação é legal Mas tá sem mostrar a skin de algumas Mil dólares no contrato Foi Chama que chama que chama Veio uma Specialist Gloves Marble Fade Papito É isso, clã É isso, é isso, é isso E a gente já vai solicitar ela Como quem não quer nada, né, papito 2 mil fucking dólares Mano, agora já profitamos no CSGO.net Lembrando novamente Quem quiser depositar aqui no CSGO.net Deposita usando o cupom SAULO Que você ganha 40% de bônus no seu depósito Vamos lá, rapaziada Ainda não chegou Mas vamos fazer a doideira Peraí, deixa eu ver um negócio CSGO, Stash, Alps, Rifle, Alp, Alp Fade Cadê? Alp Fade Ela é da coleção Control Collection E a melhor skin pra comprar É a USP Que é a mais baratinha Vamos comprar a Factory New Não dá tanta diferença de preço Cada uma tá custando R$1.500 Ou seja, a gente tem 3 skins Mas temos a opção da M4 também Acho que a M4 tá um pouco mais barata R$1.400 É, vamos comprar uma M4 Vamos comprar uma USP Show Uma M4, uma USP E outra M4 Compramos então Duas M4 e uma USP Pra fazer essa doideira Agora a gente precisa De mais 7 skins Factory New Da raridade secreta Que é a rosa Nova de fábrica A mais baratinha É essa Scar 20 Patrocínios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 31,80 7 R$222 Chegou será a faca A luva Quer dizer Ainda não chegou a luva Que a gente tá esperando Mas daqui a pouco Ela vai chegar Daqui a pouco Ela vai chegar Mas não vamos enrolar não Vamos 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 Um contrato de trocas Para a Alp Fade A M4 Veio 0.03 A USP Veio 0.06 E a outra M4 0.02 Ai meu Deus do céu Mais novos 1, 2, 3 30% de vim A Alp Fade Ai meu Deus Posso ir já galera? Posso ir? Tem que colocar a música Do rei do profite Tem que colocar a música Do rei do profite CS Gonete Eu já tô entrando Com o Gonçalo Tô depositando Pra ser profiteiro Tem que aguentar pressão Precisa ser forte Se quiser ver cifrão Ter a sabedoria De um dragão Hoje tem profite De milhão Meu Deus Tenta de novo Não dá velho Muita grana Puta merda velho F 5 mil reais F 5 mil Fucking reais Irmão É a caixinha Não salvou não Mano Ai fica a dica Né galera Ai fica a dica Se você quiser Tentar ganhar Alguma coisa Realmente boa CSGO.net É a cal Velho Cupom SAL 40% de bônus A Valve Pode ser dura Às vezes Será que 2 dólares Vira uma Alp Fade Mano tem Alp Fade Aqui Imagina a gente consegue Nossa Vamos ver aonde que parou É 65 Ai F do F Velho Nossa Mas a saga Mas a saga Da Alp Fade Ainda não parou No próximo vídeo Aqui do canal A gente vai atrás De uma Alp Fade No Insane A gente vai atrás De uma Alp Fade No Insane Vamos esperar chegar Essa luvinha Tá demorando demais Eu acho que ela vai bugar Mas ela vai voltar pro site Depois eu solicito ela de novo Mano eu não tô com clima Nem de brincar mais Vou jogar um comp Agora Pelo amor de Deus É isso meus lindos Fica a dica Saúde 40% Valeu Fica a dica